A alimentação deve ser variada sempre, independente da época do ano, mas agora no verão o ideal é que a gente dê preferência para as saladas, porque elas são um pouco mais leves, a digestão é um pouco mais rápida e mais fácil e a gente consegue muitos nutrientes provenientes das saladas. Então assim, até quando a gente fala de salada, o interessante é que a gente varia as opções. Nesse prato a gente fez um mix de folhas, colocamos rúcula, alface, almeirão, a gente colocou um pouquinho de cenoura, berinjela. Todos esses alimentos são bem concentrados em fibras, que é extremamente interessante, que a gente consuma diariamente. E é bem complexo a gente conseguir ingerir a quantidade de fibras ideal por dia, então por isso que é importante a gente variar. Os grãos são bem importantes, estão presentes num prato de salada, principalmente quando você não quer ingerir carne vermelha ou qualquer tipo de carne, porque eles têm um aporte proteico, a quinoa, por exemplo, tem aminoácidos essenciais que são extremamente importantes para o nosso organismo. Berinjela, frutas, isso tudo faz com que o prato fique mais rico nutricionalmente. A gente tem uma saciedade fazendo uma refeição só com salada e a gente não deixa deficiente a parte nutricional para o bom funcionamento do nosso corpo. Para saladas de grãos e de folhas, de uma forma geral, todos os tipos de salada, o ideal é que a gente tempere com alimentos naturais também. Azeite é extremamente importante e traz, além de sabor, gorduras que são importantes para o nosso corpo, porque um prato de salada é bem baixo em gorduras e elas também são importantes, desde que sejam benéficas para o corpo. Sal, azeite, limão, temperos naturais, cebola, tudo isso agrega sabor, tem baixa caloria e alto índice nutricional. Essa salada que a gente montou, ela tem também folhas, a base de soja, cenoura, o molhinho que a gente usou nela foi a base de iogurte natural, esse molho de iogurte que nós fizemos foi um copo de iogurte natural, três colheres de sopa de azeite, suco de dois limões, sal e pimenta a gosto. É um molho simples de preparar, porque é só misturar os ingredientes e colocar a gosto sobre a salada. Dá sabor, baixa caloria também, mas aporte proteico e nutricional bem oferecido. A gente consegue ter saciedade, o organismo não vai ficar também com deficiência e é uma ótima opção para um almoço leve ou até um jantar. Às vezes o ideal é que a gente não coma tanta coisa pesada à noite, por conta de que a gente já não vai gastar tanta energia, a gente já vai descansar, o organismo também precisa desacelerar para ele poder se restabelecer do dia que a gente teve corrido.